Então, vou dar uma repassada só no que a gente viu na aula passada para vocês, para a gente alinhar e começar essa parte aí, né? Então, a gente tinha falado sobre uma coisa que eu estou chamando de virtual patient, que é a ideia de que a gente estava falando na aula passada sobre, não sei se lembra, de treinamento, ensino na área de saúde. Qual a preocupação, o que as pessoas têm feito, tá? Então, ensinar na área de saúde é um desafio, tá? E hoje eu vou falar um pouco mais sobre isso no meio da dinâmica. Mas, por enquanto, eu quero que vocês imaginem o seguinte. A gente tinha retomado aquele cenário do zumbi, não é? Então, eu falei para vocês sobre as características do zumbi, e a gente pegou o caso do Tashabawa, certo? Que ele estava sentindo chest pain e estava com a língua violeta, né? Purple tongue, ou roxa, sei lá. Aí, com esses sintomas, olhando aquela planilha que eu ofereci para vocês, a gente chegou aos seguintes possíveis diagnósticos. Tratar o vírus, fazer o exame de sangue ou não tratar, né? Seriam as três possibilidades. A gente já sabe, no final, né? Que ele tinha uma infecção viral. Então, eu que estou construindo o jogo, eu sei que ele tem uma infecção viral, mas eu vou criar esse posturucinato. E a gente fez uma análise estatística, né? O que acontece se eu tratar o vírus? O que acontece? Quais são as chances de eu tratar o vírus? Quais são as chances se eu fizer um teste de sangue para saber se ele tem vírus? E quais são as chances de não tratar, certo? E a partir disso, então... Não, eu vou pular isso aqui porque eu não quero influenciar vocês. A partir disso, a gente criou um... Usou um software de mapa conceitual, que é o Cmap Tools, mas não para fazer um mapa conceitual, para fazer uma sequência que seria como seria uma simulação do caso do taxa baba, né? Então, nessa forma de fazer, que inclusive vocês têm a referência aí na mão de vocês, você começa com o estado, certo? Então, o estado aqui é taxa baba, está sentindo dor no peito, certo? Não necessariamente você fornece todas as informações, certo? Você pode fornecer ou não, tudo bem? Aí, você tem estados, você tem transições. Transições são possíveis ações que o jogador vai tomar para fazer aquela ação, certo? Então, por exemplo, tratar bactéria é uma ação, não tratar é outra ação. E aí, aqui eu criei um negócio diferente, que não está na especificação, né? Eu criei dois possíveis caminhos usando probabilidades, né? Quando você escolhe não tratar, ele vai tentar fazer um sorteio, em 60% dos casos ele vai morrer, em 40% dos casos ele vai sobreviver, que são as probabilidades que a gente tem. Se você fizer exame de sangue, vai dar que ele tem viral infértil. Aqui eu também poderia jogar as probabilidades, né? Porque quando você faz exame de sangue, 20% de chance dele morrer, né? Então, também poderia jogar probabilidades nessa transição aí, certo? Bom, aí tem o Treat Virus Virus, que aí você vai salvar do zumbi, você vai empurar do zumbi aqui embaixo, certo? E você também pode fazer o exame físico, né? E aí você vê que o estado vai e volta, né? Tem a certa dupla, para dizer, olha, você fez o exame de sangue e o zumbi foi tratado, certo? Tudo bem aí? Até aí? Tudo certo? Bom, isso na verdade, para vocês terem uma ideia, vai virar... Eu já devia ter colocado isso nos slides. Deixa eu ver se eu consigo trazer isso para vocês aqui. Deixa eu ver se ele me mostra as opções. Isso aqui está na minha página, tá? Aí tem o Hells Game aqui na minha página, que depois eu vou... Só para vocês verem. Então, esse mapa conceitual que vocês acabaram de ver aí, né? Ele é... Pera aí, deixa eu ver se por aqui... Não lembro se é esse aqui... Vamos ver... Tá, então... Ok, não, não é isso que eu quero. Eu acho que é esse aqui. Então, eu quero mostrar para vocês um outro mapa, só para vocês terem uma ideia de como o mapa vira um caso, tá certo? Para vocês entenderem o que vocês têm que fazer. Então, por exemplo, no sistema... Depois eu vou mostrar para vocês um sistema chamado Open Library, tá? E o que ele faz? Por exemplo, suponha que você tem lá a mulher, 54 anos de idade, com respiração curta, né? Nas últimas 5 horas, tá certo? Então, o que você pode fazer? Você tem as possíveis ações, né? Por exemplo, Take an immediate action seria você tomar uma ação imediata, assim, você fazer alguma coisa imediatamente. Você podia examinar o paciente, certo? Você poderia aplicar um ultrassom, tá? Então, do estado inicial, você tem várias ações que você pode fazer, tá certo? Esse mapa é um pouco mais complicado, porque o Take immediate action, ele explode num grupo de sub-possibilidades. É um negócio que eu não expliquei para vocês, e eu não quero que vocês se preocupem agora. Mas como é que isso vira, depois, um jogo, tá? Então, na verdade, isso aqui vai acontecer o seguinte, né? Você imagina que isso vai virar uma página assim, onde você apresenta a descrição do primeiro estado, dizendo assim, olha, paciente feminino, 54 anos de idade, com respiração curta, nas últimas 5 horas, tá certo? Aí, vocês estão vendo que tem links ali, tá vendo? E aí, cada link é uma transição daquela, certo? Que vocês viram no mapa conceitual. Então, cada link vai me levar para um novo estado, tudo bem? Então, por exemplo, se eu colocar examine the patient, vamos olhar de novo o mapa conceitual. Então, examine the patient está aqui, tá vendo? Examine the patient. Tem uma transição ali. E ele diz, o paciente não tem condições de ser examinado. Então, como é que isso vai virar no jogo? Né? Se eu vier aqui no jogo e colocar examine the patient, ele vai dar esse erro. Pera aí, é que essa versão, pera aí, deixa eu ver. Essa não é a versão. É que uma das versões, eu esqueci de ajustar isso. Mas é que eu botei os... O negócio para HTML tinha que ser HTML. Deixa eu ver se é esse aqui. Eu acho que esse aqui vai certinho. Examine the patient. É. Então, o paciente não tem condições de ser examinado. Tá vendo? E aí você retorna, porque é um estado que você vai e volta. Né? Mas você pode também, por exemplo, provide an oxygen catheter, por exemplo. Certo? Ele fala assim, olha, o paciente ainda está com a respiração curta. Tá vendo? Então, ele vai para o outro estado. Provide oxygen mask. O paciente se sente melhor. Então, note, o paciente se sente melhor é uma transição de estado. Eu fui para um outro estado. Então, no mapa, certo? Se eu for olhar o mapa, você vai ver que é um estado que eu estou aqui, ó. É... Onde você... É... Você está vendo aqui, ó. O paciente se sente melhor. Certo? Aí você pode, por exemplo, examinar o paciente. Vocês entenderam como é que é o mecanismo do negócio? Todo mundo entendeu? Como é que é? O que é para fazer? Tem alguma dúvida? Não? Tá. Então, isso aqui é um resumo do que a gente viu. Professor, as opções estão descuentando as opções a saída das transições. Sim. Sim. Porque é muito difícil hoje, tá? Ainda é um objeto de pesquisa, você ter um negócio totalmente aberto, você entendeu? Eu vou falar depois sobre simulação e para você ter um cenário totalmente aberto, você teria que ter um simulador de alta fidelidade, por exemplo, sei lá, de um corpo humano. certo? Que qualquer ação você submeteria ao simulador e ele te diria o que é que acontece. E isso ainda não é possível por causa da complexidade do corpo humano. É muito complexo. Tá? Então, por isso, a gente mesmo tem que criar possíveis transições e possíveis cenários. Porque o número de possibilidades é infinito, né? No caso das ações. Então, você tem que limitar realmente o estudo da coisa. Você entendeu? Entendeu? Então, não entendeu? Bom, então, o que eu estou esperando de vocês agora? Eu estou esperando que vocês em grupo conversem, certo? E debatam um cenário do que vocês gostariam de fazer. Tá certo? O que tem que ter esse cenário? Nesse cenário, eu quero saber que tipo de coisa vocês querem tratar. Tá? Vocês podem escolher um caso daqui. Isso aqui é um referencial. Vocês podem pegar isso aqui e dizer assim, tá bom, vamos pegar o caso do Zombie Hells. A gente vai pegar um caso assim, tarará, tarará. Significa que não necessariamente você vai pegar um desses que está aqui. Você pode pegar algum. Atrás você tem um mapa mais detalhado das probabilidades, etc. Tá certo? Então, você pode ou pegar um caso daqui diretamente, né? Ou você pode criar um caso baseado nesses fatores. Certo? Mas eu quero que vocês inventem. O que significa inventar? Significa que, bom, uma das coisas que vocês têm que pensar é a narrativa. Certo? Então, deixa eu falar o que é a narrativa. Vocês viram que eu mostrei isso aqui de uma forma bem bruta, assim, né? Cheguei lá e poupou a desse jeito. Mas, isso podia ter uma interface mais bonita, que é a interface que a gente começou lá, né? E pode ter, vocês podem imaginar que você está descrevendo o caso. Eu estava falando aqui que uma das inspirações é o House, né? Ou quem já leu o Sherlock Holmes? Porque o House foi inspirado, né? Não sei se em Sherlock Holmes ou em Agatha Christie, mas foi inspirado num desses caras, né? Quem já leu o Sherlock Holmes? Alguém já leu aqui? Ou Agatha Christie? Então, é muito legal o negócio, né? Assim, tem um também de Edgar Allan Poe, um conto que eu li de Edgar Allan Poe, que é muito nessa linha também. Então, você tem lá pistas, mas assim, tem toda uma descrição, os caras chegam no local, ah, não sei o quê, coleta isso, não é aquela coisa assim, o paciente é assim, tá nessa, funciona, ah, o cara tá dando. Então, cria um contexto, porque no mundo real é assim, tá certo? No mundo real, você não recebe uma planinha de dados e toma decisões. Tem a mãe que tá chorando, entendeu? Ah, meu Deus, meu filho vai morrer, entendeu? E aí você tenta tocar, não, não toca no meu filho, então, tem toda uma dinâmica, depois eu vou mostrar pra vocês alguns casos aqui, mas eu não quero mostrar agora pra não influenciar. Porque o cara faz isso, entendeu? Você acha que vai dar um remédio, o paciente vomita, então, pensa que assim, não é só, tomou ação, resultado, ação, resultado, não, porque senão, a gente não tá fazendo no mundo real e fica sem graça, tá certo? Então, por exemplo, aqui ó, Dona Antônia mudou-se recentemente para o bairro e montou uma buquitique. Uma cliente estava sendo atendida quando Dona Antônia saiu pra beber algo e retornou sentindo uma dor no tórax parecida com um aperto, tá certo? Então, tem umas coisas que eles também chamam de distractors, sabe? Por que que são distractors? Eu disse que Dona Antônia saiu pra beber algo, aí você diz, pô, será que foi o que ela bebeu? Certo? Isso é um distractor, tá? Porque no mundo real é assim também, você não dá, você não tem só as pistas que levam pro resultado, certo? Você vai ter várias informações, algumas são relevantes, algumas não são relevantes. Você tem que saber escolher quais as que são relevantes, tá certo? E aí, aquela mesma coisa que eu falei pra vocês, isso aqui você imagina que é um estado, e aí você tem só uma transição chamada iniciar. Quando você clica nessa transição chamada iniciar, é... Bom, aqui eu não continuei, essa é só a primeira parte da interface, eu não consigo ver, ela tá pronta. Mas assim, vocês entenderam como é que é? Bom, então, o que vocês vão fazer primeiro, se vocês quiserem, vocês já começam a fazer o gráfico, mas no primeiro momento, eu queria que vocês discutissem entre vocês, é... o tipo de... de... caso que vocês vão construir em linhas gerais. Tentem descrever como se fosse num texto, tá certo? como é que vai ser o caso, que possíveis ações vão ser tomadas, qual é a... então vocês vão criar uma espécie de roteiro que vocês vão fazer, vocês podem fazer os desenhos se quiserem, tá certo? Lembrando que quando vocês fizerem as decisões do caso, né, deixa eu só... Cadê? Deixa eu ver se eu acho os slides. É que eu queria mostrar um outro... Aham, não tem a letra D. Peraí. Essas coisas acontecem, tá gente? Agora, deixa eu ver se... Eu tenho alguma aba do Google Drive aqui, mas eu não tô achando. Google Agenda, RV, vamos ver se eles acham uma aba do Google Drive. Será que essa é uma aba do Google Drive? Não. Então, vamos lá. deixa eu ir por aqui, vai. Tem que ser no... Então, eu quero lembrar pra vocês uma coisa que eu falei lá no... lá no começo, tá? Deixa eu ver se eu consigo... É que isso aqui é tudo diferente. gente. Bom, é uma coisa que eu falei lá no começo, tá certo? Então, que é sobre a complexidade do caso, certo? Então, é... Eu não sei se vocês se lembram, né? Quando eu tava falando lá no início sobre... sobre... as primeiras aulas, né? a gente tava tratando, né? Deixa eu abrir aqui só pra lembrar vocês, né? A gente tava tratando sobre a questão da complexidade, que é uma coisa que eu acho que vocês deveriam pensar quando vocês construírem o caso, né? Então, é... Lembram que eu falei pra vocês sobre causal reasoning, né? E aí, quando eu tava falando sobre causal reasoning, eu tava falando sobre... é... o mecanismo, né? Que liga uma coisa na outra. Então, lembrem-se que quando vocês criarem o caso, tem duas possibilidades, né? Uma é aquela que você consegue imediatamente deduzir o que que é, né? O cara foi mordido por uma cobra, né? Tá se sentindo mal, então, provavelmente, né? Se eu tratar o veneno da cobra, tá ok. Mas tem também aquele que é mais complexo, né? Uma arritmia, por exemplo. A pessoa tá se sentindo mal, e aí, como é que eu faço pra fazer esse diagnóstico da arritmia? Então, é... essas coisas são coisas que vocês têm que pensar quando construiu o caso. Tudo bem? Alguma dúvida que vocês têm que fazer? Não? Então, eu vou dar um tempo pra vocês fazerem isso, tá? Lembre-se, vocês não têm que resolver tudo agora. Eu prefiro que esse momento, ele seja um momento de pensar na... pensar no... no enredo, na história. Não perca um tempo ainda com muitos detalhes, porque a gente vai fazer o primeiro debate, depois a gente vai refinando. A aula hoje vai ser toda em cima disso, tá certo? Então, o que eu quero que vocês façam agora é só o enredo geral. Tudo bem? E aí, vocês têm 15 minutos pra fazer isso e aí a gente volta pra debater entre a gente os enredos que vocês pensaram e a gente vai fazer o próximo passo. Tá certo? Tá bom.